Pai bondoso e protetor, Protegei-me do mal-olhado. Protegei-me, pois muitos olham com olhares maldosos contra mim. Livrai-me de todo o mal, e não permita com que aconteça o mal contra mim por causa disso. Mesmo que as pessoas olhem mal, e pensem mal a meu respeito, clamo, a ti, assim. Olhe com teus olhares de amor, teus olhares de misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que toda a força maligna, que se aproveita do mal-olhado para querer me destruir, vá embora. Agora, sai dos meus caminhos, todo o mal-olhado, que não tenham forças para me destruir. Em nome de Jesus Cristo, recebo agora o livramento, do mal-olhado em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.